A suspeita de um tumor no ovário começou em agosto do ano passado. Depois de uma série de exames, Marina teve a confirmação do câncer. E o problema também estava no pescoço. Eu achei que eu ia morrer agora, estou na mão de Deus, mas eu sei que não é assim, né? Sei que eu tenho chance agora. Nas sessões de quimioterapia no Instituto do Câncer, doutor Arnaldo, o carinho chegou como um alívio. Picolé de limão natural para diminuir o mal-estar dos remédios. Gostei muito, é sempre bom a gente. Tem esse sorvete aqui, né? É bom. Porque alivia um pouquinho? Alivia, sim. O freezer fica dentro da sala de quimioterapia e o picolé é distribuído à vontade para quem pode tomar. Eles têm muito efeito colateral da quimioterapia. Que é a boca seca, náuseas, vômitos, né? E esse efeito refrescante do picolé ajuda bastante nesses efeitos, né? Principalmente o sabor de limão, porque ele é mais ácido. Eu acredito que é muito importante isso aí, para todos nós aqui, né? Ainda mais a pessoa se entinijou, né? A gente tem um pouquinho, às vezes, a barriga estufa, né? Dói o estômago e o sorvete ali alivia bastante. É uma situação que você não tiver ali carinho, apoio, fica difícil. Para não se entregar também, né? A doação é deste professor de biologia aposentado. Ele fornece até 2 mil picolés por mês para o instituto. E a ideia veio de uma experiência que ele passou com uma irmã, que também trata um câncer. Quando acaba a quimioterapia, ela diz que a única coisa que ela consegue comer ou mesmo pôr na boca é um sorvete de limão. E tem sido assim há mais de um ano, ajudando de uma forma diferente. A maioria da ajuda, ela custa pouco. Ela precisa só um pouco de boa vontade. A maioria da ajuda, ela custa pouco.